Como pode, Senhor? Me amar tanto assim Nos detalhes do Teu amor Cuida de mim Acha em mim Um coração segundo o Teu Que declare Tua salvação Procura-me Encontra-me, Senhor Eu quero Te buscar Agora quero ver Teus passos vou seguir Viver o Teu amor Impactar onde eu estiver Quero entrar em Tua presença E ouvir a Tua voz Chamando pelo meu nome Eis-me aqui Sei que o meu clamor invadi os céus E o Teu amor me satisfaz Senhor Onde quer que eu vá Sei que ao meu lado estás Como pode, Senhor? Me amar tanto assim Nos detalhes do Teu amor Cuida de mim Acha em mim Um coração segundo o Teu Que declare Tua salvação Procura-me Procura-me Encontra-me, Senhor Eu quero Te buscar Agora quero ver Teus passos vou seguir Viver o Teu amor Impactar onde eu estiver Quero entrar em Tua presença E ouvir a Tua voz Chamando pelo meu nome Eis-me aqui Sei que o meu clamor invadi os céus E o Teu amor me satisfaz Senhor Onde quer que eu vá Sei que ao meu lado estás Procura-me Encontra-me, Senhor Eu quero Te buscar Tua glória quero ver Teus passos vou seguir Viver o Teu amor Impactar onde eu estiver Quero entrar em Tua presença E ouvir a Tua voz E ouvir a Tua voz Chamando pelo meu nome Viver o Teu amor Eis-me aqui Sei que o meu clamor invadi os céus E o Teu amor me satisfaz Senhor Senhor Onde quer que eu vá E o Teu amor me決аются E o Teu amor no Senhor Amém O Teu amor no Senhor Isar